Você sabe que o Brasil é um dos países que mais tem água doce de todo o planeta. Sem contarmos do tal de Aquífero Guarani, que começa lá pelo estado de São Paulo, passa aqui por Goiás, vai até o Paraguai, uma quantidade de água, um oceano subterrâneo que nós temos aqui. Água doce, se falou em água doce, é como o Brasil. Rio Negro, Amazonas, o maior rio do mundo, e daí por diante. E esse estado também é um dos mais piscosos de todo o país. As praias, nessa época, as praias estavam apontando, era um figurivo completo, porque os cardumes estavam embolando um em cima do outro. Você saía com a canoa, você saía fora do cardume, os peixes pulavam dentro e você ia para o fundo, enchia a canoa. Todo mundo já descobriu que se proteger, se ganha mais, né? Proteger o peixe, o pescado, proteger o meio ambiente de maneira geral, você só vai crescer turisticamente e aí financeiramente para você é melhor. Tem um negócio muito legal também, que eles se utilizam principalmente de ex-pescadores que viraram fiscais do Ibama, não é isso, Joel? Isso. Essa pessoa acaba sendo um próprio funcionário do Ibama, para ficar fiscalizando mesmo. Muitas das vezes as pessoas não sabem a identidade dessa pessoa. E nos postos avançados, tem até jacaré. Olha aí, ó. Corremos o rio só de perder a cabeça aqui, mas fora isso não tem problema nenhum. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vai, pagode, vai, pagode. É um mundo de beleza, levando só alegria. Trava o mundo na tristeza. Beleza? Ah, o meu corpo até bem, é. Onde tem gavião no pedaço. O Elenildo, ele diz que é o homem que chama o jacaré pelo nome. Sou eu mesmo. É verdade, Elenildo? É verdade. Mas diz que não é só jacaré, não. O negócio dele é da água à terra até o ar. Tem um gavião que é parente seu, conhecido seu, é? Tem. Qual é o nome do gavião? Zé Ribeiro. Quem é que botou esse nome nele? Foi eu. Vamos ver o Zé Ribeiro. Vou apresentar primeiro pra vocês o Zé Ribeiro. Moçada aqui é tudo da estação ecológica, do posto de fiscalização. Cadê o Zé Ribeiro? Zé Ribeiro, ele tá lá. Olha lá o Zé Ribeiro lá, Calico. Zé Ribeiro? Marcinho. Olha lá, chama o Zé Ribeiro aí. Zé Ribeiro. Zé Ribeiro. Zé Ribeiro? Zé Ribeiro. Olha o Zé Ribeiro. O que Zé Ribeiro, ó? Zé Ribeiro aqui pra você, ó. Vai lá. Pega o Zé Ribeiro lá. Olha lá. Vem o Zé Ribeiro, ó. Olha lá o Zé Ribeiro. He he, Zé Ribeiro. O Zé Ribeiro era isso, hein, rapaz? Foi embora o Zé Ribeiro. Olha o Zé Ribeiro. Aqui, Zé Ribeiro. Dez pau a piranha. Vamos lá? Vamos ver se o Zé Ribeiro vai ali, ó. Vai lá, Zé Ribeiro. Vai lá, Zé Ribeiro. Eu e o Zé Maria pescamos até sem isca no anzol. Parece história de pescador, não é? Você duvida? Então veja aí. Vamos ver. Vamos do pau. Olha lá, rapaz. Tá pegando o peixe sem isca. Mas, Zé Ribeiro, porque o peixe é besta, não tem muito peixe. Opa! Valeu. É mole ou não? Você é o maior pescador que existe em Goiás, né? Dá até não pegando o peixe sem isca. O que é isso agora? A pesca é esportiva. Deu pra você perceber, hein? Eu vou ter que devolver o peixinho pra dentro d'água, né? Porque aqui é pesca esportiva. Coitadinho do peixe. Peguei o peixe sem isca, cara. Eu sou um monstro pra pescar, né? Mas agora chegou a hora de enfrentar o bichão. É preciso muito mais que coragem. Principalmente carinho para tratar jacaré com comida na boca. Chamando pelo nome. Como se fosse gente da família. Olha lá, ó. Ele é lindo e vai dar comida primeiro pro Ceará. Ceará. E o Ceará vem com os parentes, tudo junto. Esse é o Ceará? É. Ó o Ceará. Come aí, Ceará. Vamos, Ceará. Nossa Senhora. O Ceará já levou o dele. Você viu o tamanho do bitelo? Esse é o Aparecido. Aparecido. Aparecido, meu filho? Vamos ver o Aparecido. Vem cá. Ele é cego do olho, Aparecido? É. Coitado. Nossa Senhora. Viz marido. Mangalô três vezes. O jacaré, na hora, posso ficar pertinho assim aqui? Pode. Isso aí pra quem que é? Isso aqui é o que vem na frente. Pode descer. Desce. Você quer que eu dê a comida pra ele agora? É, com certeza. Cadê o Chicão? Chicão esse do meio, hein? Dá na minha mão. Pode dar na minha mão. Deixa que eu vou aí. Você acha que eu tenho medo de jacaré? Pode subir. Não. Deixa que eu vou aí onde você tá. Pode deixar. Em frente, coisa muito pior que jacaré. Ceará. Agora vem cá. Esse jacaré vendo um gordão desse tamanho aqui, será que eles não preferem eu do que eu? Não, é comida minha. Chicão, meu filho. Ceará. Ceará? Ceará. Ceará? E aqui, Ceará? Olha o Datenau aqui, meu filho. Esse é o Aparecido. É. Ceará a comida aqui, meu filho. Opa! E aí, tremão, hein? Aqui, olha aqui, ó. Ceará. Olha o tio Datenau aqui, meu filho. Vem cá comer, meu filho. Ceará. Ceará. Eu tô metendo medo no jacaré. É, isso é uma brincadeira, ué. Não é? Ué, até o jacaré tá com medo de mim. Ei, filho. Esse aqui quem é? Você é o Parafuso. Parafuso. Parafuso não tem medo de ninguém, é isso. Vamos parafuso. Seus amigos são tudo babacas. Vamos lá, Parafuso. Dá um bote, filho. Eles não cobram comigo. Olha lá. Vai, filho. Vai. Entrem. Ei, ei, ei. Trem. Vamos lá. Vamos lá.